E aí, deixa eu te falar, o tipo agora nós tá colocando tipo uma taxa de proteção, tá ligado? Porque agora nós tá protegendo com isso, com isso, entendeu? Pô, cuidado aí, mas a PF tava ali agora aí, mas... Aí tá saindo 15 mil... Não, não, eles já vazaram daqui já, eu vi na hora que passou. Ah, pode crer quanto é que tá a taxa? 15 mil por a cada semana, sabe? Tô ligado. 15 mil, mano? É, porque aí, tá ligado? Nós tá cobrando de todos os moradores, fazendo aí, puxando no sistema lá as casas e tudo, entendeu? Pode crer, pode crer. Mas aí, quanto tempo eu posso pagar isso aí, mano? Que eu preciso vender os negócios ali pra pegar o dinheiro. Mano, você acha que uns 3 dias aí, você consegue pegar ele, esse dinheiro? Acho que sim, acho que tá tranquilo. Então, suave aí, depois você cola aí. Porque, tipo, com os bagulho que nós tá vendendo aí, tem uns caras ficando ricos fácil, tá ligado? Pode crer, isso é foda. Direto que nós lava pra eles, e o bagulho tá virando uma grana boa. Pode crer, pode crer. Mas tá tranquilo, mas é... Você também tá, tipo, passando água aí no dinheiro? Como assim? Você fala, ah, tô, tô. Ah, sim. Pode crer, pode crer. Então, eu vou fazer uns negócios aí, depois eu venho aqui e já acerto isso aí. Suave, suave. Tranquilo, valeu, mano. Valeu. Belo carro aí, hein, seu treino. Ah, só que agora eu vou ter que chamar ali que um filha da mãe bateu no meu carro, velho. Vixe. Chamar o mecânico. Foda, foda. Tem que chamar o mecânico, velho. Peguei essa daqui, gostei dela, hein. O quê? Essa moto aí? É, a Hornet. É, a Hornet é boa, mano. Tem uma XT lá. A Hornet é boa, né? O bom da XT é que dá pra subir até uns bagulho aí na favela diferente. Exatamente, exatamente. Ela é boa pra isso, vocês ali, né? Aí, calma aí que eu vou ficar rodeando aqui um pouco a favela pra ninguém... Tranquilo, vai lá, vai lá. Valeu. Ó, vai embora, a Serene. Vou chamar aqui, vou ligar pro... Ah, pô, é Samuel lá embaixo. Liguei pro mecânico, tomara que tenha um, velho. Olha a merda que aconteceu. Olha a merda que deu, velho. Eu tava chegando aqui na favela, o filho da mãe bateu no meu carro, velho. Já começando aí, mano. Olha aí, a gente vai ter que pagar a taxa, velho. Sexta-feira aí, né? Último vídeo da semana. Vambora, mano. Deixa aquele likezinho no início do vídeo. Se inscreve no canal. Vire membro, se possível. Botãozinho azul embaixo. 2,99% por mês. De boa. Você vai estar ajudando nós aí. E tem outros valores também, mas eu deixei o mais baratinho aí pra... Caso queira virar membro do canal. Aí você vai ter um símbolozinho diferente quando você for comentar aí embaixo. De boa. O cara tá voltando aí, de boa. Cadê o Mac? O Mac eu já chamei, mano. Caralho, ontem foi foda, hein, mano. Aqueles... Aqueles caras ali em cima, velho. Invadiram tudo. Mas tá de boa. Sai do casinho aqui embaixo que eu não vi ainda, velho. Eu vou descer de carro aqui, hein. Meu carro desce aqui. Ih, será que desce? Eu acho que desce, mano. A gente vai arranhar um pouquinho, né, velho. Mas eu acho que vai descer. Vai, Mac. Eu tô com medo da polícia vir pra esse lado aqui, mano. Não tem nada não, né. Não tem nada, tem nada. Tô safe. Então a gente vai ter que vender os negocinhos hoje aí pra pegar uma grana. Porque eu tô, ó... 148. Tem uma grana pra pagar, mas só que eles deram 3 dias pra pagar o negócio. Tá safe ainda. O ruim aqui é que esses mecânicos parece que vem de jegue, mano. Demora para o caralho chegar aqui, velho. Ih, cara correndo aí, mano. O B.O. Aí, tá correndo aí, pô. Não, não. Eu tô apressado. Lavei minhas roupas ali em cima e tô indo no meu rumo aí. Ah, o mecânico tá jogando lá embaixo lá. Tá indo e voltando, né. Um dia ele chega aqui. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai lá. Só pulando. Nunca vi um caminhão pular. Ó. É um touro essa porra. Um dia ele chega aí. Vamos ver. Ele vai chegar aqui batendo no meu carro. Ó, se liga aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu aqui. Fala aí, mecânico. Opa, senhor. Você que tá precisando aí? Tô sim, ô, varejeira. A parada é o seguinte. Meu carro tá meio quebrado aí, mas você tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Tô parado. A senhora batendo no meu carro aí. Você que é americano? O cara é... É, então. É foda, velho. Deu uma amassadinha aí, mano. Tá vendo, mano. O jeito foi mais a traseira aqui e a frente lá, né? Exatamente. O cara parece que tá com um monte de música varejeira aqui no microfone, velho. Vai, dá uma olhada aí mais que não danificou nada, não. Deixa eu abrir o carro. Aí, já tá aberto. Tá de boa pro motor, velho. Nossa, que susto, velho. Vem aí, vem. O cara é cheio de mosca, mano. Ah, tá aí. Esse carro quer muito baixo, né, não? É, tô ligado. Mas assim que é bom, tá ligado? Porque assim, a parada é o seguinte. Quanto mais baixo, mais rápido. Como esse carro é lerdo, às vezes na reta ele fica devagar. Então, quando mais baixo, mais rápido. Ah, tô ligado. Aí você fica mais rápido do que quando o carro estiver mais alto. Aí, se tu subir o morro reto, talvez a curva fique lenta, mano. Aí tem que ver também essas paradas. Sem nem o que eu tô falando, mano. Esse cárter aqui, eu acho que vai ter que trocar, mano. É meio perigoso andar com ele assim, tá ligado? Pra quebrar assim. Que isso, mano? Tem nada de quebrada aí, não. O que que tá quebrado aí, tio? O cárter, fundo do motor. O que eu não entendi muito, sabe? Que isso, mano. É meio perigoso. A parada batida foi do lado aqui. O que que aconteceu ali na frente, velho? Não, tipo, vai raspando no chão. Você fala assim, mas se você quiser trocar ou não trocar, tá ligado? Vou ali pegar... Eu levei. Ah, foi? Boa, vai lá. Vou ali pegar esse carro ontem na mecânica. Eu poderia ter visto isso. É meio difícil ver ali embaixo, o carro é meio baixo, sabe? Aí tem que ser mais magrinho pra passar. Vou pegar os kit ali no caminhão ali. Vou fazer uma hora pra você. Demorou. Vai meter o louco, não, tio. Vou botar defeito onde que não tem, não. Vou arrancar dinheiro de mim. Tô sem dinheiro, velho. Os caras tão rodeando a favela aí, mano. Já foi uns 50 vezes esses caras passando aqui. Agora eles têm que pagar 15 pau, mano. Ele tá trazendo a caixa lá. Vou deixar eles fazendo manutenção. Vou lá embaixo ver o negócio. Vou deixar você fazer uma parada aí. Eu só vou aqui embaixo pegar o negócio e já volto aí. Vai aqui mexendo aí. Vambora aqui, guys. Solta uma olhadinha o que que tem aqui embaixo, velho. Tô curioso. Tô curioso. De boa, um bequinho, tranquilamente. Ah, é a fossa. Onde que desce os barrão, tá ligado? É aqui, ó. Hum, irmão. Safe, hein. Mas acho que se eu descer aqui eu não subo, não, hein. Ah, subo de lado ali. Olha aí, cara. Cara, a favela é gigante, hein, mano. É o que eu tô vendo, ó. Tem outra parte do outro lado ali, ó. Que ninguém vai. Aquele outro lado ali, mano. Se tiver casa é boa, velho. Que ninguém vai ali. Acho que é safe ali, mano. Vou subir ali. Antes que o cara leve o meu carro. Tô tá colocando o kit aqui da frente agora pro senhor. Tranquilo, tranquilo. Puxa, ele colocando aí as paradas aí. Tá terminando já. O cara é bom, velho. Preciso nem de guinchar o carro. Senhor. Hã? Você quer que eu coloque aqui já o cartel novo pro senhor? Faço de brinde aí. Quanto é que vai ficar isso aí? Faço de brinde aí o fundo do motor aqui. Só pra não ter... O carro não te largar na mão, sabe? Mas pra mim saber que é brinde. Quanto é que já tá ficando isso aí? Vai ficar só 1.500 aí. Só os kit do farolzinho aqui, tá? Ah, pode crer. Então, por favor, Zé, vou botar esse aqui é brinde, né, mano? De graça, até de ação no ringue. No ringue, velho. Vixi, que é complicado. Vou ali pegar o cartel novo, sabe? Mano, como é que ele abre isso aqui, velho? E eu até agora eu não sei, mano. Deixa eu ver se é abrir. Barra capu. Não faço ideia. Eu vou tentar não arrepiar aqui. Vamos ver, hein? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Ó, irmão. Eu vi que você veio aqui pela frente aqui e abriu o capu, cara. Tem algum botão especial nesse carro que eu não tô sabendo? Rapaz, tu tem que mentalizar, sabe? Mentalizar? Barra... O que é que é? Barra rude. Aí ele abre. Pode crer. Deixa eu abrir aqui, aí. Vou abrir pra você aí, mano. Valeu, hein? Vou colocar pra teu kit aqui, mano. Vou botar. E ali atrás também tem algum botão, mano? Ali atrás você mentaliza é page up, sabe? Aí abre o porta-más. Ah, pode. Mas não tem um botão mágico, não, né? Não, pai, que eu saiba, não tem, mano. Mas tem como dar uma procurada, sabe? Deve ter. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vou colocar aqui pra você, ó. Eu acho que tem, velho. É rude. Era outro, mano. Eu lembro desses comandos, velho. Aí, caralho. Aí ficou 1.500 tudo aí. Pode crer pra sua conta aí, mano. Fica 381, minha conta aí. Se o senhor quiser anotar meu número aí pra tiver algum problema aí, eu faço desconto aí. Faço milzão pro senhor aí, sabe? Se quiser anotar meu número aí, me chamar da próxima vez. Não, tá de boa, tá de boa, mano. Na real já tem um mecânico aí, já. Só que ele não tá no momento, velho. É, é quem, mano? É, se quiser dólar mesmo. É que esses trampos assim, tá ligado? Ele faz por 150 conto, velho. É que ele bota umas paradinhas diferenciadas aí. Ah, tô ligado. Aí ele é mais, tá ligado? Tá de boa, valeu aí, velho. Não, não, não. Tá de boa, mano. Tá de boa, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mentira da porra. Vamos pegar número de mecânico, mano. Mano, eu quero ver como é que abre esse capô aqui e a parte de trás aí. Ah, aí não, mano. Aí tá de sacanagem, velho. Chamou o mecânico de novo. Ah, não, mano. Aceita, mecânico. Aí. Ah, olha isso aí, mas é trabalho dele, tio. É a mesma parte, ó. Vou pagar isso não, mano. Olha a merda que ele fez aqui, ó. Fui abrir e a parada aqui, soltou, velho. Nem é minha culpa isso aqui, não. Ah, tá, mano. Acho que você não apertou muito certo a parada aí, não, velho. Olha aí, o que aconteceu? O que, caiu a parada aí? Aí, caiu aí, ó. O traseiro aí. Não, mano. Deixa eu pegar aqui, mano. Colocar aqui, ó. Faz aí, se você repara aí, mano. Porra, faz um trabalho mal feito aí. Eu nem mexi nela, rapaz. Mas você mexeu aí perto aí. Talvez soltou, velho. Ah, é. Vou colocar aqui pra cima. Fica aí por conta da causa aí. Por conta da causa aí. Vou colocar o transtorno aí pro seu. Não, acho que vai ficar por conta da causa. Você que fez a merda, tio? Só colocando aqui de novo. Ah, acabou quebraram o parafuso aqui, pô. Tá complicado. Porque o carro é mais antigo, sabe? Esse parafuso aqui não aguenta muito, não. É, pode crer. Colocar um novo aqui pro seu. É. Testa aí. Valeu, irmão. Testa aí, só pra ver se não cai de novo. Acho que já. Deixa eu ver aqui. Não, testa aí. Aí. Caiu de novo? De novo. Ah, aí tá difícil, mano. Rapaz, eu acho que esse botãozinho seu aí, viu? Ou então é problema do carro, rapaz. Que agora eu aprendi certo. Não, mano. Não pode ser assim, não, velho. Você tá aprendendo errado a parada aí, velho. Não, não tô, não, rapaz. Dá uma apertada de novo aí, velho. Dá uma apertada de novo aí, velho. Eu vou deixar... Eu nem vou abrir de novo, não. Depois eu vou levar lá na oficina. Lá na... Onde que eu comprei. E vou perguntar o que que tá dando. É, pô. Talvez é o botãozinho aí que o senhor tá apertando aí. No controlezinho aí. Pode ser. Mas aí, né? É, porque daqui não é normal não, tá ligado? Já abri nenhum dos carros e... Suave. Aí, eu vou deixar assim, tá ligado? É, deixa fechadinho. Vou deixar assim. Caramba. Aí eu vou levar lá na parada. É, mano, aí. Nossa, ficou chave. Daqui é o quê? Néu um? Não, é que eu... Eu contratei uns caras pra pegar uns... Uns vagalume, mano. Botei ele atrás. Ah, vagalume. É, mas mais econômico, mano. É, pô. Pô, mas ficou chave, mano. Esse paredão aqui, hein. Pode crer. Mas valeu aí, mano. Valeu pela ajuda aí, tiozão. Valeu, valeu, também, gente. Deixa eu ir lá, mano. Eu vou levar lá na concessionária. Eu vou levar depois, porque... Agora eu tenho que fazer os negócios aqui, né, tio? Preciso me fazer uma grana. Depois eu vou lá ver isso aí. Aqui tá caindo a parte de trás aqui. Problemas com os carros... Com o carro novo. Ih, vai Ronaldinho. Ih, vai Neymar. Ih, passou da bola. Neymar passa da bola. Ele começa. Ih, deu dibre, deu dibre. Deu dibre, deu dibre, deu dibre. Eita, essa foi. Ele vai chutando. Ixi, não deixa encostar na parede, que senão é a merda. Vamos lá, garoto. Ah, aqui é o Ronaldinho. Aqui é o Ronaldinho Neymar. Ah, Neymar. Que isso, garoto. Jogador de futebol, mano. Que isso. Viu pro lado. Ih, deu uma caneta. Já deu um chapéuzinho no outro. Enganou que ia correr pro outro lado. Passou pro outro. Passou pro cima da bola. Agora é gol. Agora é gol. Ixi. Chapéuzinho. Jogou pro lado. Olha o gol. Olha o gol. Ixi. Direito do goleiro. O goleiro achou que ia jogar pro outro lado. É gol. O goleiro. Ai, caralho. Eu fui comemorar, velho. Comemorar com um bracinho assim, que ele falou aqui ontem que eu tava doendo. Chega de brincadeira. Já deu aquela aquecida. Eu vou ter que trocar de roupa, né, mano. Vamos ver, mano. Aqui, eu tô com roupa de quem joga bola também. Também, né. Porque Neymar joga pra caralho. Mas vamos lá pra baixo, lá. Eu não peguei a parada ali, que eu tenho que pegar a moto, velho. Melhor de moto que aquele carro ali, velho. Não dá, não. Eu tenho que ir lá embaixo, lá, pegar o negócio, o trampo. Guarda o negócio, cara. Eita, porra. Vou passar o próprio carro, rapaz. Aí é bom, hein, cara. O que que é, irmão? Fala alto. É que ele tá com um problema no negócio, né? Bonita a abel aí, rapaz. O que que é, irmão? O cara caiu do... O taxista tá ruim assim mesmo. É, mas... Chamar o Samojo pra você ali, calma, é. É aquele barbudo ruim pra caralho que acho que ele me pegou quando eu saí lá. Não tem médico aqui, não, mano? Ih, acho que não tem médico, não. Vou ajudar o caralho, mano. Nem conheço, tiozão. Tentei, tá ligado? Fiz minha parte. Mas não tem médico, tá dificultando, fica caído aí, mano. Tá nóis aqui, ó. Descendo o morrinho, de boa. Vou freando aqui, né, porque senão... A gente desce lá embaixo e não sobe mais. Ah, já peguei a parada lá. Só que antes de eu pegar um negócio aqui, deixa eu só dar uma verificada aqui no retorno. Pra ver se não tem ninguém dando aquela camperada, tá ligado? Eles são assim, mano. Eles camperam. Eles são estratégicos. Os caras tão fazendo... Aconteções. Então vambora partir pro negócio, mano. O que esse cara da moto quiser que ele compra, mano? Deixa eu chegar perto dele. Não dá não, dá não. O cara da moto aqui não dá não. Ele tá com a cara de brava do caralho, mano. Deixa quieto, tipo. Com essa região aqui, os caras já... Acho que já vendeu pra todos, mano. Tô vendo um monte de carinha parada, tá ligado? Quando alguém já fez alguma coisa aqui, os caras ficam tudo parado, velho. Partir por esse biquinho aqui. Novamente não faço nada disso na vida real, né? Deixar aquele aviso sempre, né, velho. Isso aqui é apenas um jogo. Vambora, vambora. Hoje tá mais difícil, hein, mano. Hoje tá mais difícil. Acho que é o horário que tá ficando... Não, tá... Tá ficando um dia, velho. Já dá pra ter gente aqui, pelo menos, velho. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Isso, ninguém vai saber, não. Toma aí. Tranquilo. Valeu, valeu. Valeu, tô indo embora. Ela tá com fone. Comprou um perfuminho. Pra drogar no corpo. Aqui dentro mesmo a gente vai vender, mano. Oxi. Sai, porra. Que que eu tô nadando, mano? Paparapapá. Papaparará. Vai dar certo. Vou fazer o seguinte, guys. Eu vou vender os negócios aqui. Vou dar um cortezinho, tá ligado? Porque senão vai ficar chato pra vocês aí, né? Eu já mostrei isso aqui. Então eu vou vender tudo aqui e eu já volto, hein? Ou não. Eu vou tentar vender pra essa mulher aqui de novo. Porque a onda marchando, tá vendo? Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois. Eu só não posso atrapalhar ela. Senão ela sai correndo igual doido. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, quatro, três. Um, dois, três, dois, um. Já foi, já foi, já foi. Acho mais um aqui. Não tinha? Nossa, a polícia foi acionada. Hum, a polícia foi acionada. Vai, vai, levanta. Meu Deus, minha moto. Vem, moto. Ah, qual é a moto? Tá trancada? Nossa, a moto... A moto tá na água bugada aqui da parede. E ela não tá funcionando mais, velho. Vaza, vaza, vaza. A polícia foi acionada, velho. Nossa, que vacilo, velho. A mulher chamou polícia. Vai, 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 vai. Não sei de nada, sei de nada. Tô tranquilão na minha. Tô dentro da minha casa. Botei o chapéu aqui, tranquilamente. Mano, deu ruim demais. A mulher chamou a polícia, velho. E minha moto quebrou, velho. Como é que eu vou tirar minha moto de lá? Eu não quero sair daquela merda. Que merda? Essas paredes aqui, galera. Você quer que tenha novo? Tem umas paredes que tem água. Não vai entender. Os caras fizeram a parede de água, velho. E aí, ela tá lá quebrada, velho. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que chamar alguém pra tirar a minha moto, velho. Tá vendo essa água aqui, ó? Ó, vocês estão vendo o barulho, ó? Ó o passinho, ó o passinho, ó. Essa água doida aqui, mano. Quebrou minha moto. Tem alguma coisa aqui? Tem nada, tem nada. Tá de boa. Então eu posso voltar lá. Ô, moto. Como é que eu vou tirar daí, mano? É foda, velho. Meu Deus do céu. A única coisa que vai poder me salvar. Mecânico novamente. Nunca utilizei tanto mecânico. Ah, mano. Eu vou pagar 15 mil. Esses caras vão ter que me ajudar de alguma coisa, velho. Bora lá. Tô pagando 15 mil, mano. Eles se viram pra tirar minha moto de lá, velho. Opa. Deixa eu perguntar aí, mano. Consegue me ajudar a tirar minha moto ali, não, mano? Não, não. Ela tá meio emperrada ali, velho. Na parede ali. Bora ali, bora ali. Eu pago 15 mil, mano. Você deve ser... Serviços gerais, tá ligado? O cara faz isso tudo, mano. Talvez ele saiba tirar dali, né? É que tem como empurrar a moto. Eu não sei como é que faz, mano. Qual o botão, velho? Eu sou burro. Quer dizer, eu deveria saber já disso. Aí, mano. É foda. Ela não quer sair daqui, velho. Eu não sei se tem um imã aí que tá puxando ela. Acho que entrou água no motor. Escorreu do cano aqui. Puta, mano. E não tem como tirar daí, não, velho? Eita. Caralho, isso é forte, hein, mano. Que porra esse cara tá fazendo? Tá comendo minha moto, velho? Aqui tem caranguejo, velho. Só que aqui não... Caralho, é isso aí, mano. Será que ela levanta, velho? Eu acho que não. Motorzinho já. Putz, velho. Que aguinha do caramba desse cano aí, velho. É, eu acho que é um AVC ou... Porra, AVC na moto? Isso aí é a primeira vez que eu vou fazer aqui, velho. Tu vai ter que dar um AVC. Ixi, aqui eu sou novo. Sem AVC, mano. Tem um mecânicozão. Mecânico que deve consertar isso aí, né? Então. Vou dar um jeito. Vou chamar uma mecânica aqui, então, mano. Valeu, hein? Valeu, valeu. Isso aí, tio. Você é pago pra fazer as paradas. Prejuízo do caralho que deu, velho. Não tem nenhum mecânico, mano. Olha que merda. Só um tempinho. O cara vai vir, então, velho. É, já que ele vai vir, mano. Não tem polícia ainda. Vou ter que continuar aqui vindo as paradas. Quando ele vir, a gente conserta a moto. Tá, o mecânico aceitou, mano. Consegui vender mais duas ali. Deixa eu guardar aqui. A gente tá com 42 mil já, velho. 42 mil, hein. Tranquilo. Acho que vai dar pra vender tudo aí já, de boa. Deixa só o cara consertar minha moto aqui que... Acho que deu PT no motor, hein, mano. O pessoal tá correndo. Será que foi tiro, isso? O pessoal correndo ali, velho. Jesus. Não sei quem é não, tio. Mas alguém acho que deu um tiro aí. Ó, tem um cara lá, tem um cara lá, ó, ó. É polícia, eu acho, velho. Olha, é polícia. Nossa, deixa eu sair correndo aqui, velho. É a polícia que tá lá. Será que ela tá aqui também? Mano, tá maior tiroteio aqui, velho. Deixa eu sair daqui, mano. É a polícia, é a polícia. Vou ficar nesse cantinho aqui, ó. Ó o Pipoco. Já era, já achou um cantinho aqui que é impossível de me achar, velho. Nossa, o Pipoco tá comendo ali, fi. De novo o Pipoco comendo aqui, mano. Caralho, velho. Eu só quero fazer um negócio. Acho que foi pra aquela mulher que chamou a polícia. Deu ruim pra caralho, velho. Tá, não tem nada não, né? Tem nada, tem nada, tem nada. Tô tranquilo, tô tranquilo, morador. Caralho, agora eu tô com medo. Eu não sei se é polícia. Eu não sei se é os outros caras, tá ligado? Que tá entrando aqui. Tô com medo de tomar uma, hein. Vou ficar no barzinho aqui embaixo, aqui, tio. Pá, 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 pá. Andando de boa. Andando de boa. Caralho, que susto, velho. Vocês não é que passaram aqui a mil, mano. O que que tá dando aí, ó? Opa. Polícia, polícia passou ali embaixo agora. Polícia passou ali embaixo agora. Acho que elas vão vir aí, hein. Não, eles estão lá. Ah, pode crer. Nós foi lá, nós foi lá também. Mas tinha, tinha um aqui, eu vi. Ela tava aqui e saiu correndo. Deixa eu ver. Onde que eles estão indo? O mesmo cantinho que eu fui. Ah, desgraçado, eles têm um cantinho deles, fi. Sou morador, tio, não vou nem correr, tá ligado? Vou andar normalmente aqui, que eu não sou idiota também, né, mano? E vou até trocar minha roupa. Vai que a mulher denunciou eu com a minha roupa. Tranquilamente. Agora ninguém vai me parar, não, fi. Agora ninguém me para, não. Tô tranquilo. Não tô com aquela roupa mais. Ah, agora eu tô safe pra caralho. Mano, cadê o mecânico até agora, velho? É, a polícia tá ali sim, velho. Acabei de ver ela passando ali. Caralho. Só não pode me confundir com o ladrão, né, mano? Só vai andar de boa aqui, tranquilamente. Se ela apontar a arma, já levanta a mão. Acho que era policial, sim. Polícia Federal. Um de boa aqui. Ah, você é mecânico, que susto da porra, velho. Opa. Opa. Ai, que susto você me deu, mano. Isso foi mal, mano. Pô, aqui minha moto aqui, mano. Tipo, eu não tô conseguindo... Acho que entrou água no motor, velho. Sério? Deixa eu ver se consigo levantar daqui. Não dá pra levantar, não, acho. Não dá, não? 8 toneladas. Acho que ela ficou com 48 toneladas, porque deve ter uma água muito pesada aí. Consegui levantar ela ou não? Deixa eu ver se consigo empurrar aqui, peraí. Não consegue, tipo, passar algum produto que suga água aí, não? Bom, mano, acho que não. Sabe você como entrar com o guincho aqui dentro? Cara, você pode tentar, mano. Acho que vai ser meio complicado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que dá sim, velho. Acho que dá. Deixa eu ver aqui. Opa. Ai, caralho, o que é isso? Onde é isso? Sei lá. É longe, né? Espero que seja. Acho que é longe, acho que é longe. Foda de descer o guincho nessa montanhazinha que tá nessa escada aqui. Não, não, calma aí, calma aí. Acho que tem como por aqui, ó. Chega aqui. Ô, porra! Eita porra! Caralho, mano. Tá bem, mano? Deixa eu ver quem era, calma aí. Porra, mano. Então. Caralho, dá uma porrada ali, velho. É, eu descobri de jeito como é que bota ele aqui, mas pra atirar acho que vai ser difícil. Putz, velho, como é que a gente vai fazer isso, velho? Vou levar a moto. Seguinte, tá vendo aquela escadinha ali? Dá pra descer aquela parada ali, mas não sei se dá como subir de volta. Ah, acho que não dá pra descer não, mano. Não acho que dá pra vir por aqui. Chega aqui. Aqui, ó. Essa entrada aqui, ó. Se é sobe, se morrer. Aqui dá pra passar. Aqui dá pra passar o carro, eu acho. Vou ver, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou ficar ali na moto. Tenta aí. Ah, a polícia lá. Não tenho nada mesmo. Deixa eles vir. Passou a rota ali, mano. Ah, cara, eu quase fui atropelado por um filho da mãe, velho. Aí, vem vindo aí, de boa. Acho que vai ter que entrar de ré, mano, pra ele conseguir isso aí. O Samu ali, mano. O Samu tá fazendo ali. Não, acho que vai vir de ré, velho. Vai ter que vir de ré, hein. Acho que é de ré, hein. Acho que não vai dar, não. Será que não dá, não? Acho que é de ré, que vai ter que ir. Tem algum B.O. aí, Joe? Não tenho nada, não, senhor. Só tô chamando a mecânica aqui. Entendi. Liberado aí. Tranquilo. Então, se você quiser ir ali, mano, se der de ré, velho. Vou tentar aqui, vou tentar aqui. Tranquilo. Vai parar os caras ali na frente, ó. Vai parar os caras. Não parou? Mentira. Já tomei aquela batidinha rápida. Não sei se vai passar aqui, não, hein, mano. Aqui é reto, tá ligado? Dá pra ele vir. Só que ele é meio burro, ó. Ele não sabe dirigir um caminhão, velho. Ele vai vir pra cá, velho. Aí, vem vindo. Ele vai ter que passar aqui, se ele é motorista, mano. Aí, de boa. Tá, deixa eu ir fazendo o caminho pra ele aqui, mano. Aqui, ele vai ter que passar aqui. Caralho, tá vindo, mano. Vamos ver pra onde ele pode passar agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Como é que esse cara vai chegar lá, mano? Você vai ter que fazer o seguinte, vai passar por aqui, ó. Dá na ré, ó. Por aqui, ó. Tá foda, mano. A moto não quer ficar em pé, mano. Senão ela dá até pra empurrar. Agora assim não dá, não, tio. Aí, tá dando certo, tá dando certo. Tá dando alguns probleminhas, ó. Deu certo, deu certo. Deu pra chegar aqui. Aí, caralho. Falei que ia dar, mano. Agora faz seu trampo, tiozão. Vamos ver se conseguiu rebocar aqui agora. Tranquilo, ó. Porra, se não der, você vai me tirar, né, mano? Tá mentira que não vai conseguir rebocar essa moto. Poxa, tô conseguindo, não. Deixa eu ver se eu só botar ela do lado ali, eu acho que dá. Tentando um pouquinho mais pra trás. Vamos ver se ela tá trancada. Putz, mano. E agora, velho? É, essa moto aí, você que faz com ela, não. Porra. O que que deu na minha moto, mano? Não vai de jeito nenhum. Tô tentando aqui de tudo, mas não vai não. Nem dá uma consertadinha de básica aí, não dá? Posso sentar aqui. Se eu consertar, talvez ela funcione. Não sei. É, só pra dar uma funcionadinha pra você levar. Você não passou a chave pra ninguém, não? Depois pegou de volta? Algo do tipo assim. Nada, nada. É porque aqui, ó. Tem água aqui, ó. Entendi. Entrou água no motor. Rapaz, quando eu tava passando aqui pra pegar o caminhão, jogaram um balde d'água em cima de mim. Eu tava passando de baixo da casa. Não, acho que agora dá pra você levar, hein? Vê aí. Não, bater na puta aqui, pariu. O bicho é burro. É, não dá pra mim continuar não. O gás tá cheio de polícia em volta aqui. Então, já era. Queimou um pouquinho, velho. Vou deixar pra depois isso aí. Eu tô com a guarda de carro do caminhão aqui. Se não consertar isso aqui agora, eu não vou sair daqui. Rapidinho. Caralho, hoje eu usei o mecânico umas 50 vezes, hein, velho. Porra. Vixe, velho. Que que deu na sua moto, mano? Rapaz. Porra, vou deixar ela trancada aqui, mano. Vou deixar ela trancada aqui e depois eu vejo o que eu posso fazer, velho. Quanto é que ficou aí, mano? Mano, não vou te corbera não porque eu não fiz nada, tá ligado? Só vim aqui mesmo. Quer uma carona aí pra garagem lá? Pegar teu carro, Roblox? Não, tá de boa. Vou ficar por aqui mesmo, ficar por aqui mesmo. Tranquilo. Se eu ver esse fogão de volta vai ser foda. Mas só fazer o mesmo caminho aí, o mesmo caminho e vai de boa. Beleza. Valeu aí. Qual que eu sou te chamar? Vai lá, vai lá. É nóis. Eu quero fazer o mesmo caminho. Porra, minha moto não quer andar, velho. Que merda, cara. Depois eu procuro outro mecânico, esse cara aí acho que é ruim, mecânico ruim. Tá, porra. Passou um ano aqui que eu nem vi, mano. Uxi, doidão. Caralho, tá igual um ninja aí, velho. Uxi, o cara tá louco. Eu tô esperando um táxi só, mano. Minha moto ali deu ruim, não quer funcionar aquela porra. Mas é, porque ela entrou água no motor. Então, mas nem mecânico, velho. Ô, táxi. Ô, senhor, você pediu táxi? Ah, pá, pedi, mano. Mas pode dar uma esperada cinco minutos aí? Eu espero sim, senhor. Tá, comendo. Vou estacionar aqui ele, beleza? De boa, de boa. Caralho, eu pedi um táxi ali, só que esse cara chegou, mano. Aqui, velho. E aí? E aí, saco em que aí? E tá, tira esse capacete aí, irmão. Tira aí. Só levanta a mão aí. Vira pra cá aqui. Só vou fazer uma revestida só de segura. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que eu tô só com umas garfas de leite aí no bolso. Deixa eu ver. Tranquilo, só tem que saber se tava gravando alguma coisa. Não tem nada não, tranquilo. Não, não, não. Cheguei, vem descendo. É, porque tinha uns caras estranhos me seguindo aí. Um policial, com roupa estranha. O que você tá precisando, é? Tem umas paradas aí pra vender. Tem umas paradas pra vender, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um pouco lá só, tá ligado? Aham. Quanto você tem mais ou menos lá? Deixa eu só dar uma pensada aqui, mano. Acho que tem um... Acho que umas 20, velho. Deve ter umas 20 lá. 20, 20, 20, 25, por aí. Aham. Vai querer? Então, você tá vendendo por quanto aí. Quanto você faz o teu preço? Cara, posso fazer pra você essas 20... É que eu não sei exatamente. Vamos botar 20. 20 eu posso fazer pra você, mano. Pra mim não sair no prejuízo, né? E tu aí? Aham. Trintão, mano. Trintão? Trintão. Ah, pode ser então. Pode ser então. Vamos embora ali, tá? Bora lá. Tá bom, paguei 24. Ele paga 30. Eu ganhei 6 mil. De boa, aquele pouquinho que ficou faltando lá. Antes que a polícia bata aí, né, mano? Já se livra daquilo lá. Tem outra parte ali pra coisar. Você vai no taxa aí ou você quer ir na moto? Fica comigo. Vamos, vamos na moto aí. Vamos na moto aí. E aqui o dinheiro é limpo, né, mano? Aqui acho que vou render um pouco mais. Calma aí, rapidão. Por capacidade. Ah, aqui em cima, aqui, aqui em cima. Na esquerda ali. Aí. Aí, para aí, para aí. Para aqui? É, para aí. Deixa eu... Checa aí que eu já volto aí. Beleza. Esperar aqui. Vou levar o cara na minha casa? Você tá doido, mano? Deixa eu me livrar daquilo lá logo. Que depois eu pego mais. Põe a minha moto, hein, mano? Porra, eu tenho que gastar um dinheiro com a minha moto pra consertar ela. Vai ficar do caramba, velho. Tá de boa, tá de boa. Na verdade, eu tinha... Eu tenho 30 aqui, velho. Vou vender tudo pra ele. Cara, se esse cara for policial, mano... Ah, eu fui revistar ele ali, né, tio? Oxi. Caralho. Suei, mano. Só corrigir que eu dei e suei. Uf. Caramba. Dá uma suada, hein? De boa. Cheguei, cheguei. E aí, irmão? Vou ficar aqui nesse canto aqui. Deixa eu trocar minha moto ali rapidão. Não, vai ficar de boa. Eu vou te dar aqui já. Ninguém vai roubar aí, não. Tá, beleza. Então, tenho 30 aqui, velho. 30? Então, vamos fazer por 40? 30 por 40 vai dar ruim, né, mano? Eu vou sair sem lucro aí, né? 30 por 40 não vai fechar, velho. Então, 45? Cara, eu posso fazer pra você... 47, mano. 47? Quatrocento, ó. Demorou? De boa. Deixa eu te passar aí. Meu Paypal é 24, mano. Você não é policial, não, né? Não, você acha? Tá na corrida aí também. Ah, tá. Só tem que fazer essa pergunta que, se eu não me engano, você é obrigado a falar, se for, tá ligado? Pode crer. É... Deu 47. Exatamente. 24. Chegou, hein? Chegou. Chegou de boa aqui, mano. É isso. Valeu, valeu. Pode te levantar. Não, tá de boa. Eu vou lá. Pode ir lá. Eu tenho que fazer os negócios ali em cima ainda, rapidão. Mas então, você vai continuar vendendo ainda as coisas? Vou ver, vou ver, mano. Mas é quem vende é o rapaz aqui, né, velho. Mas se não tiver ninguém aí, eu pego e vendo aí o negócio aí. Então, tem como você passar teu número aí, que eu vi que você vende mais no precinho aí também. Ah, número não dá agora, mano. Mas pode voltar aí quando você quiser, velho. Beleza. Como que eu posso chamar aí? Ah, chama esquisito, mano. Esquisito. Exatamente. Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, valeu. Tá bom, vai lá, tiozão. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, né? A gente tá com 192 mil e tem mais negócio lá pra limpar depois. É, a gente já ganhou um dinheirinho bom. Não tá ruim, não. Mas também não tá bom. Tá bom? Não tá péssimo. Tá ok. Não tá excelente. Mas tá tranquilo. O táxi tá ali ainda, mano. Dá bem, né, tio? Enquanto esse cara vai me cobrar, hein? Porque ele tá esperando aqui, hein? Olha a facada, mano. Opa, opa. E aí, pa, tranquilo. Foi a maior demora aí, mano. Acho, sem problema. Olha na garagem ali, mano. Sem serviço. Você pode marcar aí pra mim, por favor? A garagem aqui da cidade aqui? Ah, da cidade? Do centro? Pode que eu vou te falar, se você não souber, mano. Só virar a esquerda e pra direita. A direita aqui, depois a esquerda, vai reto e vira esquerda. Pode deixar já ser onde quer. Pode querer. Tá ganhando a grana boa aí, mano? Parece que o taxista tá ganhando muito dinheiro, velho. Ô, mano. Falar pra você que eu não ganho muito, não, velho. Que isso, pô. Tá trabalhando errado aí, mano. 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 Teve um taxista que me pegou há pouco tempo aí. Tá tirando quase 7 mil aí por viagem, mano. Não sei o que ele tá vendo, não. Tem uns caras que ganham uma graninha da hora, mano. Como é aí? Obrigado. Não tô pegando a rapaziadinha firminha que tá dando uma letrinha a mais aí pra nós. Não, pode querer um negócio de final de ano, assim, Natal. Os caras não tão dando dinheiro a mais, não, né? Sim, sim, é. Ah, fica de cheiro. Tá foda. Tipo, eu faço de vez em quando particular, tá ligado? Pode crer. É porque eu vi um cara, ele me trouxe de táxi aqui. Aí ele pegou, deixou o táxi dele parado ali e puxou uma Ferrari, mano. Ô, louco. O cara tá com dinheiro, né, velho. É aqui mesmo o que o senhor quer? É aqui mesmo, mano. Qual que é a sua... O Paypal aqui? É, exatamente. 1, 8, 5, 3. 1, 8, 5, 1, 8, 5, 3. Só vamos dar um dinheirinho massa pro cara aqui, mano. Porque o cara ficou esperando nós lá, né, velho. Vou dar uns 980 pra ele. Aí, irmão, valeu aí pela espera aí. Boa, mano. Valeu aí pra mim. Você tá contribuindo aí pra mim. É, nóis, é nóis. Valeu. Eu te agradeço. Bom trabalho aí. Obrigadão, hein. Tchau, tchau. Falou. Tá de boa, tá de boa. Dinheirinho tá tranquilo. Que que é isso aqui, mano? Jogaram aqui. Garrafa vazia. Tchau, irmão. Qualquer coisa aí, se precisar de táxi, tô aí, beleza? Só chamar. Tranquilo, tranquilo. Tchau, tchau. Falou, tio. Caralho, mano. De buena. Tiramos ali nossa saveirinha, mano. Tranquilo. Mano, eu não tô gostando que essa luz tá só atrás, velho. Essa saveira. Olha só, velho. Parada esquisita, velho. Pô, não tem ninguém lá no morro, mano. Queria comprar um negócio. E aí? Opa, suave aí? Tranquilo, tranquilo. Cheguei. Pá, 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 pá. Tá precisando de alguma coisa aí, se eu tenho. Tô precisando aí, mano. Não sei se você vai ter aí. Tem uma peça aí, não, pra vender? Tenho, tenho. Qual que você quer? Da pequena, pequenininha. Da pequena. Deixa eu ver aqui com os meninos. Eu só tenho dessa daqui. Não, dessa aí já tá demais, mano. Essa aí. Não, da pequena não. Tô com umas 30, velho. Tá doido, porra. Dá pra guerra, caralho. É, gurizada. Tem uma peça aí pra vender, não, porra. Tô é uma aqui. Qual peça? Da pequena. Só tem uma, tem uma da pequena. Tem uma heavy pistol, pistolinha MK2. Para de falar no radinho, cara. Tô do seu lado. É que ele tá testando o radinho, eu acho. É doido esse cara aí, mano. Deixa eu ver as trocas dos caras aqui, peraí. O cara falou no rádio do lado dele aqui, velho. Parece que é doido. É, vou comprar um negocinho aí, né, mano. Tinha vendido aí. E aí? Belo, belo capacete, velho. É, ué, pra dar uma chifrada assim. Uma chifada, mano. Caralho. Tá, porra. Cheguei, cheguei, cheguei. Deixa eu falar. E aí, cara, te falou aí o negócio aí? O negócio lá da... Da PF lá? Não, não, porra. A pistolinha aí. Ah, então. Eu aqui mesmo na mão só tenho um revólver mesmo. Eu acho que tem um outro lá que tem... Que tem, mas é só... É só... Desculpa. Tá sem munição. Putz, não tem nenhuma com munição aí. Mas essa munição dá pra comprar ali na loja? Dá pra comprar na loja a munição? Dá, dá. Acho que dá. Deixa eu te perguntar aqui pra mim. Os caras estão falando no radinho. Tem, ó... A dois metros um do outro, velho. Esse aí é preguiça, mano. Esse dentarismo. Mas tá de boa. Eu vou comprar um negócio aí que a gente vai começar a pegar um dinheirinho aí na rua, né, mano? Pegar um dinheirinho aí na rua. Já tá... A graninha boa, vou ver. Ô, corinthiano. Eu vou lá ver se tem a vale pra tu. Demorou, demorou. Corinthiano. Cheg, se é aquele não é da grande, não é da grande, não é pegou em bastante. Não, é da grande não, pô. Da grande eu não faço nem dentro como é que eu uso isso aí, não. Não, é da grande aqui, ó. É, pula um pouco. Ah, essa aí revolvão aí é boa. É um, ó, só um chininho aqui na casa. Tá ligado, revolvão é sinistro. Esse revolvão aí é quase mais caro que essa daqui. Tá doido, mano? Mas não dá, não. Tô até com medo de vocês falarem qual o valor daquela lá. Não, aquela lá é de boa. Tá tranquilo, então. E foi na casa dele? É, eu acho que ele foi lá ver, lá assistindo. Deixa eu trocar de rapidão, a blusa, então, rapidão. Caralho, velho. Esse cara chega de helicóptero aqui agora, no campinho. E falaram que a bola fica invisível pros outros, né, mano? Quando chuta. Aí eu já não sei se, porra, poderia rolar um futebolzinho mesmo, né, velho? Vamos lá, vamos lá, mano. Deixa eu comprar as paradinhas aqui. Eita. Pá, 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 pá. Cadê o cara, tiozão? Será que ele foi lá embaixo que eu vou falar lá? Aqui. Opa. Vem cá, vem cá. Ô... Como posso falar seu vulgo aqui, mano? Posso falar seu nome, entendeu? Aham, fala aí, fala aí. Não, pode falar, mano, seu nome aqui, então, senhor Tonhoel. Eu tô com a pistola aqui, só que tá sem munição. E o cara que tá com a munição, tá ligado? Ele não tá na cidade no momento. Eu posso dar o vulgo aí pro C, tá ligado? Fazer uma descontinha aí. E depois você pega a munição pra ele. Com ele, entendeu? Pode crer, pode. Se eu quiser ir lá na loja, eu passo só a munição consigo? Acho que aqui não, é só com os caras aí, sabe? Os MF. O Zerman, né? Entendi, entendi, entendi. Mas depois você, então, né... Depois tem que pegar a bala com ele. É, pega o esquilo, o esquilo tem. Tá ligado, esquilo? Tranquilo, tranquilo. Quanto é que vai ficar isso aí? Então, a gente vende por 50. Eu vendei por 35, mano. 35? Pode crer, pode ser. Pode ser 35, deixa eu ver. Novinho, né? Pegou a MF, mano. Pode crer, pode crer. Mas aí é boa. Vai ficar 35? Uhum. Então, pode ser assim, é... 40. 40K? É. Ah, manda esse 40K, aí eu dou 35 pra você, tá ligado? Tá bom? Vai ficar o quê? Eu te passo esses 40, aí fica... Te devolvo 35 mil. Ah, então já quita isso aí. Ah, então tá bom. Já quita e tá o manda aí. É, pode ser, calma aí. Pronto aí. Eu uso o dinheiro pra comer o negócio. É, não precisa nem lavar. Ah, é de boa. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. De boa, de boa. Aí, quando o cara pintar aí, velho, dá um toque. Tranquilo, é esquilo, mano. Não sei se você conhece ali. De boa. Eu não faço ideia de quem é, não, acho. Qualquer coisa que você fala pra ele que foi o Maicão, tá ligado? Tranquilo. Tranquilo, Maicão, todo mundo conhece como assim, meu avô aqui. De boa, de boa, então. Valeu, então. Tamo junto, mano. Aí, guarda na sua casa aí. Vou lá, vou lá. Também vou guardar na minha também. Deixa eu ir lá na casa, lá, guardar o negócio, né, velho. Caralhos, mano. Nem gastei meu dinheiro, tá ligado? Eu usei só o que já tava ali guardado ali, o dinheiro caiu no chão, tá ligado? E ficou sujo. Nossa. Aí, caralho. Nossa, essa tem mira? Como é que eu boto mira nela? Calma aí, mira a pessoa? Nossa, velho. Olha isso aqui, mano. Tac, 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 tac. Tá sem bala. Nossa, tá sem mira, velho. Daqui não dá nem pra errar, velho. Só achei que tá sem mira, mano. Olha isso, que top, velho. Porra, helicóptero desgramado, velho. Caralho, nem tem dinheiro esse porra, hein, velho. Esse helicóptero deve ser uns 9, 10 milhões, velho. Dá um tiro ali, já era o helicóptero do cara. Nossa, mano. Agora sim, hein. Agora se eu pegar a bala com o cara, já tá tranquilo. Tá o moto lá no fundo. Porra, querendo mesmo, é um advogado pra eu limpar. Aí eu poder andar com isso aqui, tá ligado? Na rua. Vai ser foda, velho. Mas eu acho que o advogado não vai conseguir limpar tudo. E se limpar, ele não vai cobrar barato não, velho. Tá tranquilo. Então é o seguinte, hein. Sexta-feira acabando o vídeo. Semana que vem, provavelmente, a gente vai começar a usar isso aqui, hein. Tá ligado? Eu acho que semana que vem a gente começa a usar isso aqui já, hein. Então deixa aquele like, já compartilha. Lógico, eu não faço nada disso na vida real. É apenas um game. Demorou, valeu, falou. E fui. E aí, obrigado aí aos membros aí do canal, mano. Tem alguns membros aí que eu falo no próximo vídeo, tá ligado? Eu esqueci, velho. No próximo vídeo eu agradeço aí a nós. Tchau, tchau.